Letras são ausentes de amor Igual na minha quebrada de afeto paterno Seres humanos almejam do céu Ocasionando seu próprio inferno Fama, grana, rima, trem Vinda, lama, come a gang Quem odeia o Bolsonaro Levanta a mão nessa porra aí! Odeia o Bolsonaro! Que racista! Que racista! Cê tá vendo? É uma brigadinha! Mata! Boa noite! Quero bem matar ele! Quero bem matar ele! Ei! Só uma vez mesmo! Mata ele! Cansado! Marga! Ei! É DG! Idin! Eu chego nesse sussurro! Você é DG! Esse daqui é o dragão e o outro é o bu! Tá tranquilão! Vixe! Cês entram e comam! Se fudeu! Eu falei de dragão! Nois é peso! Pique Fiona! Foco na batalha! Tá ligado mano que eu mando verso! Você tá ligado que eu sou insano! Não é dragão! Eu tô acabando contra você que é um rap chiliano! Mano! Cê ganha a ideia! Você tá ligado né mano? Na rima insana! Só que o seu peso das ideias não vai subir nunca numa balança! Mano! Não é balança! Cê tá ligado que nessa porra vocês tão moscando! Não é dragão de Komodo! Eu nunca vou perder pra MC que tá se acomodando! Porra! Quero que se foda! Tá ligado! E o bagulho essa é a fita! O beat para! O beat volta! E você ainda não aprendeu rima! O beat para! Tá ligado! Cês planta! Cuidado com o que tu coleira! Chamou de dragão! Pode ir pra mano! Fiza! Que achou eu vou tá mano! Cuidado com a coleira! Então tá ligado parça! Eu chego parça e te falo é agora a coleira! Então cê sabe que eu sou um sérvio cachorro preso na minha coleira! Só que cê se timida! É da hora! Você tá na coleira! Só que o cacho aqui é o cão de briga! Entendeu? Tá tranquilão! Fica tranquilo que aqui é rap! Não é hippie! Pode ir pra é dragão! Vocês é tão verdadeiro quanto o Dragão City! Sabe né mano! Sabe né mano! Que eu sou menino de ouro né mano! Aqui no trap! Mano! Vou acabando com você! Pode ir pra eu sou Golden Retriever! Mano! Nessa caminhada você não vai pegar! A rima que eu faço a flipada! Tipo um monte de briga! Hoje você volta! Lá pra sua casa! Mano! Tá ligado que eu quero que você se foda! Nessa porra manda nada! Cê tá falando que é MC de ouro! Se derrete essa porra nós já vi que é lata! E o bagulho é zinho que eu mostro pra você! Tá ligado mano que você não anda e não vigora! Seu pássaro é lata! Você é o cara que bafora! Boa! 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 Cê fala de lata! Pode ir pai contra os parça! Mano que trabalha só colendo cobre! Foda-se lata! Foda-se prata! E ouro eu só quero saber dos meninos e cobre! Boa! 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 É o G! É o G! É o G! Verdadeiro! Muitos barulhos para esse round! Uou! O G! 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 É o que faz sentido né? Nossa! O G! O G! O G! O G! Sefed o B! O G! Tá geral rendido! Tá geral rendido! Levanta a mão pro alto que esse b... É de bandido! Tá geral rendido! Ta geral rendido! Levanta a mão pro alto que esse b... É de bandido! institute logo galera! Wow! Wow! Uoa! We love the cup! Chama, caralho! regulation! Ei, cê falou de lata, eu me assemelho Pensei em jeans, sou ouro e nunca vou me trocar por nenhum espelho Então, mano, quero ver quem vai pegar essa Cê tá ligado que o jeans é questão de freestyle e rima besta Você é ouro, ajuda, se vendeu por dinheiro Eu não me vendi porque eu sou hip hop e freestylero Tá tranquilo, ó, nós é underground 2012 Respeita e abaixa a voz que você só chegou hoje Tudo bem, eu chego aqui já fazendo verso Até pequeno é mano, eu chego aqui insano A gente respeita dos mano da antiga Então o seu dever é você respeitar agora dos mano que tá chegando Aê, 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 cê tá ligado? E agora eu explico esse legado E os novo tem que entender, tem que fazer por onde ser respeitado Bagulho é zingar mesmo, e eu falo aliado Quem pisa fofo sai tranquilo na quebrada Ó, suave mano, cê sabe que em questão de freestyle e parça o jeans rima um monte Calma é igual um monte, falou de moeda Cê se vende por dentro da moeda e nem paga o aqueronte Mano! Mano! Mano na fé, as moedas que eu consigo é rimando e passando boné O seu otário, cê não rima rima rara Eu vou pro trem ganhar dinheiro, cê tem mesada Mano! 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 Gostou das rimas do caixa abaixo e JN, faz muito barulho. Pra confirmar, pra confirmar. De IndG! Caixa abaixo e JN! É bom? Não, é bom. De IndG é pra assinar.